Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Etec, é o seu canal de tecnologia, eu sou Robson Costa, conforme vai se aproximando o fim de Forza Horizon 4, infelizmente com a sua remoção da loja do Xbox, agora em dezembro, a desenvolvedora Playground Games está disponibilizando um super desconto na loja do Xbox Brasil, vamos conferir tudo agora galera? Mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos, comente, pois é muito importante para a notificação do canal e compartilhe com seus amigos. É isso mesmo que você ouviu, o super desconto está disponível para Forza Horizon 4, a versão padrão está saindo por apenas R$ 49,80, para aqueles que sempre procuram uma história mais completa, as outras versões também estão em promoção, a edição Deluxe, que vem com o passe de carros e o pacote de carros Formula Drift, está saindo por apenas R$ 61,80, e a edição Suprema, que inclui todas as DLCs e o passe VIP, está saindo por apenas R$ 79,80, o jogo está disponível para Xbox One, Series X e S e PC, se adquirir o jogo ele será seu permanentemente, mesmo após a remoção dele na loja, e poderá jogar em todas essas plataformas com uma única compra, graças ao recurso Xbox Play Anywhere. Mais informações no link da descrição na página da Xbox Brasil. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!